Você tem coisas pra falar pra alguém, só que você não fala porque tem medo? Se eu fosse você, eu iria falar agora, porque um dia esse medo vai virar tristeza, e essa tristeza vai virar culpa. Então vou me enganar, que agora não dá tempo, que agora tanto faz, que é hora de esquecer, e de me conformar, porque um dia já foi meu, agora não é mais. O que é o que é o que é o que é?